Olá meus queridos, professor Adriano Silva, o seu professor aqui do canal Historiografando no YouTube. Gente, hoje eu vou passar nesse vídeo aqui o Memorex, o Bisurex, como vocês assim queiram chamá-lo. A galera pediu demais esse recurso didático aqui, eu estou trazendo pra vocês em primeira mão, aqui no canal Historiografando no YouTube. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha positivo, comenta, compartilha também esse vídeo lá naquele grupão que você está presente pra dar aquele, aquele lavanque, aquela força ao professor Adriano, ok? Vem cá pra tela comigo, vamos lá meus queridos, olha só. Gente, o assunto de hoje é falar sobre a ocupação pré-colonial do atual estado de Pernambuco. Primeiro o que é que nós iremos fazer? Nós iremos dar aquela leitura, aí depois só assim nós iremos para o Memorex ou o Bisurex, tá certo? Vamos lá fazer a leitura. Há alguns sítios arqueológicos cujo maior destaque é encontrado no Parque Nacional do Catimbal. Foi criado, ou seja, o parque foi criado em 2002. É bom notar? Também, essa datazinha. Não cai muito, talvez não vá nem ser cobrada, mas você nota essa data. Preservando os ecossistemas naturais de grande ecologia cênica e beleza. Um espaço em que é possível a realização de pesquisas científicas e exploração turística. O parque abrange quatro municípios, mas são os quatro, professor, Buíque, Bimirim, Sertânia e Tupanatinga. Seus principais atrativos são os grandes paredões de arenito e formações rochosas esculpidas pelos ventos. Pronto. Se você leu aqui com esse memorex, vamos chamar de memorex, né? Memorex. Se você conseguiu reter alguma coisa, show. Mas se você não conseguiu reter alguma informação das quais estão presentes aqui, não tem problema algum. Olha só o que é que o professor fez aqui pra você. Eu coloquei o Bisu para o nome das cidades do Vale do Catimbal. É só você lembrar do ISBT. ISBT. Então você não vai errar jamais essa questão em prova. Quais são as cidades, professor? Estão todas aqui, ó. Ibimirim, Sertânia, Buíque e Tupanatinga. Lembra lá do ISBT? Pronto. É a primeira informação importante que você tem que saber a localização geográfica do Vale do Catimbal. Vamos continuar? Olha só. Aqui eu provoquei vocês. Professor, e se for perguntado o que é possível fazer aqui no Vale do Catimbal, o que é que eu respondo? O que é que eu digo? Aí você vai dizer o Bisu, PC e Tu, cara. Está aqui, ó. PC e Tu significa o quê, então? Sim, isso mesmo. Só confirmando pra vocês, ó. Pesquisa científica forma PC e Tu forma exploração turística. Viu só como é fácil? Viu só como é tranquilo estudar com o professor Adriano, fazendo assim esse Bisurex, esse mapa mental, como assim você queira chamar. Fica mais tranquilo, né? Depois de uma leitura, talvez você não conseguiu reter alguma coisa. O Memorex, o Bisurex vai fazer com que você macisse essa informação na cabeça. Vem pra tela novamente e vamos continuar para o segundo. O segundo Memorex nosso aqui de hoje. Certinho? Só pegar ele aqui pra vocês, pra enquadrar aqui no monitor, pra gente começar a destrinchar essas informações. Ó, o segundo. Deixa eu só apagar agora o quadro, né? Temos que apagar o quadro aqui também. Apagando. Pronto, está apagado, né? Olha só. Ocupação pré-colonial continuando ainda do atual estado de Pernambuco. Como eram as pinturas, professor? As pinturas desse momento do Vale do Catimbal. Vamos ler. As pinturas rupestres são bastantes heterogêneas. E podem ser classificadas, podem ser classificadas em dois grandes grupos culturais. A tradição nordeste e a tradição agreste. São também de idades muito distintas. Alguns fósseis sugerem um povoamento certo a dois mil. Dois mil anos, viu gente? E outros registros sugerem que a ocupação é de dez mil. Ou seja, há ali uma, digamos, uma contradição entre alguns estudiosos que batem aí a idade de dois mil. E outros batem a idade de dez mil anos. Ok? Não se preocupa com isso. O parque é bastante preservado e possui em torno de dois mil anos. É o segundo maior sítio arqueológico do país. Atrás somente da Serra da Capivara, no Piauí. Em que seus vestígios sugerem uma ocupação humana de quase cinquenta mil anos. Dessa forma, a tradicional e mais aceita teoria do povoamento da América, por fluxos migratórios vindos do Estreito de Berig, há doze mil anos, não é a mais adequada para explicar o povoamento tão antigo na região. Então vejam só. Professor Lee, não consegui entender. Não tem problema. Vamos para o Memorex. Olha o que o Memorex está dizendo para vocês aqui. Atenção, pinturas são bastantes heterogêneas. É isso que você tem que pegar, cara. As informações mais importantes. Heterogêneas as pinturas, viu? Aí aqui a setazinha aponta que você vá para os dois grupos. O primeiro, que é o grupo da tradição agreste. E o segundo grupo, que é a da tradição nordeste. Ô professor, só é isso. Só é isso que você tem que pegar. Beleza. Aí eu ainda reforço mais um pouquinho aqui com vocês. As idades também são muito distintas. Opa, não ficou difícil. Se as pinturas são heterogêneas, as idades são muito distintas também. Pronto, matou a pau. Pegou aí 50% das informações que eu queria que você entendesse lá no comentário em cima. Mais um ponto. É o segundo maior sítio arqueológico do Brasil. Opa, é o segundo maior, perdendo apenas para o nosso vizinho. Que é o nosso vizinho. O nosso vizinho lá da Serra da Capivara de São Raimundo de Nonato, no Piauí. Mais um ponto importante aqui. A teoria de povoamento do Estreito de Berig não é a mais aceita para explicar as idades tão elevadas que nós temos aqui. Tanto no sítio do Vale do Catimbal, ou no Parque do Vale do Catimbal, como você assim prefira chamar, quanto no nosso vizinho na Serra da Capivara. Show, professor. Quer dizer que se caísse uma questão lá, olha cá para mim na tela novamente, se caísse uma pergunta lá dizendo que o povoamento do nosso estado de Pernambuco, ele é predatado de uma idade semelhante àquela dos homens quando cruzaram o Estreito de Berig. Aí o que você vai marcar? Para a tela de olho, vou fechar mais uma vez para você aqui. A teoria de povoamento do Estreito de Berig, vejam só, de Berig não, não é a mais aceita para explicar idades tão elevadas. Que idades são essas? Essas idades que nós encontramos aqui no nosso sítio do Vale do Catimbal e no sítio vizinho do São Raimundo de Nonato, lá no Piauí. Boa, professor, estou gostando. Professor, onde é que eu pego esses memorex, esses bisorex aí que o senhor está passando aqui nas nossas videoaulas? Gente, tranquilo, apaguei já, né? Estava tentando apagar o que já estava apagado. Gente, para que você pegue alguns, alguns que eu estou disponibilizando de forma gratuita, entre em contato lá no nosso Instagram, é historiografando o Tube. Vou deixar aqui na tela, se eu me lembrar dessa vez na edição, vou deixar aqui na tela para vocês, ok? Vamos lá, vamos bater aqui mais uma informação para vocês. Deixa eu só dizer, pronto, tirei aqui a seleção. Vamos ler. Para alguns estudiosos das universidades pernambucanas, podem ser encontradas evidências que possam sugerir uma ocupação tão antiga quanto a do sítio vizinho. O sítio vizinho aqui é em relação à capivara no Piauí. Os habitantes de Pernambuco no período pré-duartino, professor, o que significa pré-duartino? Ou seja, antes do Donatário Duarte Coelho da Costa. Eles eram um grupo de caçadores e coletores que não dominavam a cerâmica e vivem em cavernas. Pronto, aqui já tem mais umas observações, para você ligar as anteninhas. Aqui há relatos de estudiosos da banca que fez o último concurso e é tendenciosa fazer novamente, o PE, Universidade de Pernambuco. Eles, aqueles estudiosos, eles afirmam, eles não contestam, eles afirmam, viu? Uma igualdade, uma igualdade em idades entre os dois sítios arqueológicos. Novamente, Catimbal e São Raimundo de Nonato. Professor, quais são esses sítios? Aqui, Catimbal e São Raimundo de Nonato. Catimbal, Pernambuco, São Raimundo de Nonato, em Nopiauí. E aí, professor, como era a forma de subsistência desses habitantes pernambucanos na era pré-eduartina? Está aqui, era um grupo de caçadores e coletores. O que é que significa caçadores? Vão caçar na mata. Coletores colhiam aqueles, digamos, produtos que serviriam dos seus legumes, né? Coletores e caçadores. Mais um ponto importante aqui, ó. Não dominavam a cerâmica e viviam em cavernas. Gente, olha cá pra mim novamente, ó. Lá da nossa parte, quando nós estivermos avançando mais um pouco nos estudos, nós iremos falar do grafismo, as formas de escrita desses homens das cavernas daqui do Vale do Catimbal. E em nenhum momento, eu já vou adiantar pra você, em nenhum momento existe ou existiu, ou estamos estudando relatos aonde esses estudantes, esses pesquisadores possam falar que aqui no Vale do Catimbal, no nosso passado histórico, nós tivemos, sim, a dominância da cerâmica. Ó, o dedinho, isso não cai mais em prova, porque se cair, você não vai errar uma questão dessa. Força, guerreiros, até o próximo encontro. Valeu, meus cangas!